No ar, um minuto com Deus. Olá, ouvintes. Conta-se a história de um senhor que, pela primeira vez, ele foi andar de avião. Com muito medo, muito preocupado, ele entrou na aeronave e, de repente, quando estava lá no alto, o avião enfrenta uma tempestade e começa a sacudir, a balançar. O avião entra numa área de turbulência pesada e o homem entra em pânico. Quando ele olha para a cadeira ao lado, ele encontra um adolescente, jovenzinho, tranquilo, foleando a sua revista. Intrigado com aquela cena, o senhor olha para ele e pergunta, Ué, você não está com medo disso? Você não está com medo do avião cair? Você não tem medo de morrer? Calmamente, aquele adolescente olha para o senhor e diz, Calma, moço. O meu pai é o piloto. Ele vai resolver isso. Eu não sei, ouvinte, o que você está passando, o que está acontecendo, que turbulência você está enfrentando, mas eu sei que o seu pai é o piloto que está conduzindo este avião. A sua vida está sendo conduzida pelo seu pai e ele tem o melhor para você. Calma, papai está no controle. Que Deus te abençoe. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o pastor Melke. Se você for, 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 se